oi meu amor oi amor tudo bem tudo e você tudo jóia e aí tá ansioso muito muito ansioso e você eu não posso esperar eu recebi duas flores é é em seu vídeo é demais o amor isso aí não vejo a hora de as portas abrirem eu te ver lá no altar eu não posso esperar para esse momento seguro o coração em que a gente seja muito 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 feliz na nossa nova família te amo viu também você meu amor até daqui a pouco um beijão aonde você vai com meu sorriso aonde vai levar meu coração quem te deu permissão pra entrar desse jeito em minha vida e a primeira impressão do amor é sempre a que fica e ficou foi tiro e queda quando a gente se olhou eu descobri que era amor ó Fecha a conta dos amores que eu já vivi Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti É simples, mas eu tô completo Depois de você eu vi que o resto é resto Fecha a conta dos amores que eu já vivi Abre aspas, tô sentindo o que eu nunca senti É simples, mas eu tô completo Depois de você eu vi que o resto é resto Quem te deu permissão pra entrar desse jeito em minha vida E a primeira impressão do amor é sempre a que fica E ficou, foi tiro e queda quando a gente se olhou e eu descobri que era amor Fecha conta dos amores que eu já vivi, abre aspas com sentido que eu nunca senti É simples mas eu sou completo, depois de você eu vi que o resto é a resto Fecha conta dos amores que eu já vivi, abre aspas com sentido que eu nunca senti É simples mas eu sou completo, depois de você eu vi que o resto é a resto Eu vi que o resto é a resto Onde você vai com meu sorriso? Fecha conta dos amores que eu já vivi, abre aspas com sentido que eu nunca senti É simples mas eu sou completo, depois de você eu vi que o resto é a resto Fecha conta dos amores que eu já vivi, abre aspas com sentido que eu nunca senti É simples mas eu sou completo, depois de você eu vi que o resto é a resto Eu vi que o resto é a resto Eu vi que o resto é a resto Onde você vai com meu sorriso?